Fala galera, aqui é o Eric trazendo mais um vídeo pra vocês e dessa vez estamos aqui de volta pra mais um vídeo de Roblox Estamos aqui no Tsunami Simulator Obviamente temos que sobreviver a um tsunami E como se sobrevive a um tsunami, a gente vai ter que descobrir agora Simbora Ok, entra... Que isso? Que isso? Ai, 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 não, 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 não tem como parar a música, mano, vou ficar sem som o jogo, cara Bom, tá sem música pra vocês, tá? Tá sem música pra vocês Porque não podemos deixar esta música com copyright Possível copyright, né? Vamos só fazer o parkurzão aqui Vai, tem coisa pro final, hein? Tem coisa ali pro final, hein? Tem coisa pro final, calma aí É, deveria ter pulado, né? Salve alguém do bem, tranquilo? Mano Não vai me dizer que tá bugado isso aqui Ou esse é o jogo? Ah não, tá tendo votação, gente Tá tendo votação, vamos clicar aqui, ó Vamos clicar aqui, ó Happy Home Aqui, ó, Happy Home Esse aqui, ó, esse aqui, esse aqui Simbora, simbora, simbora Ô, tá bugado Porque tá sem tempo É, eu tô achando Ah não, galera, tá jogando lá embaixo, gente Olha só, não sabia Pera, eu vou fazer só o parkurzão então aqui Me enrosquem alguém, me enrosquem alguém Calma aí Olha lá, mostrou os sobreviventes Ah, da hora, da hora Pera que eu vou terminar esse parkur antes Antes Uh Calma Ai, não, ok Nossa, foi selecionado outro mapa Nem tinha visto que tinha votação Tá, o que a gente faz? Como é que a gente vai sobreviver aqui ao tsunami? Pra sobreviver ao tsunami A gente tem que ir pro alto Certo E como que eu faço Pra ir pro... Aqui tem uma escada Tem uma escada aqui Calma aí, calma aí Calma, calma Não me empurra 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 Calma Chegamos Tamo aqui no alto Tamo aqui no alto Aproveitem pra tirar print Porque a galera quer ficar tirando print Aproveita pra tirar print Que eu tô aqui E agora? Ali é o lobby Ah lá, o tsunami Invadiu 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 Ok Ai Tá subindo Ih, rapaz Chegou Se mantém no topo Se mantém no topo Se mantenha no topo Oh, dá pra ficar Ah, não dá não Eu ia falar Dá pra ficar em cima da árvore Mas não dá Vai vir outra Vai vir outra Vai vir outra Mano, destruiu os braços Do negócio, mano E aí Foi? Acabou? A galera Desceu? Ai Que susto, mano Que susto A escada quebrou, cara A escada quebrou, mano Ah, eu falei Ferrou Vamos nesse aqui, ó Chips Esse aqui Acho que vai ser da hora, hein Aqui, ó Volta nos chips Aqui, ó Nossa Vai ser da hora Vai ser da hora Bora, 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 bora Corre, 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 corre Tem que entrar por aqui Pera, tem que entrar por aqui Ai Entra, entra, entra Foi, entrou Calma, vamos pra cá Vamos pra cá Vamos pra cá Mano, pior que é muita gente Às vezes Pode um pessoal atrapalhar o outro, mano Ok, subimos Nossa, tem uma galera lá ainda, gente Gente, não bobei aí, não Eu vou subir no mais alto que tem Que é possível Pronto No mais alto possível Aqui, ó Peraí Pô, é melhor ir pra lá, né Ah, é melhor ir pra lá, galera É melhor vir pra cá Tá vindo tsunami Tá vindo, tá vindo Calma Calma, vamos na calma Ai, tá vindo Água mexendo Vou subir nela aqui mesmo Falou, valeu Pera, pera Tem mais pra subir Tem mais pra subir Pera Aqui Pronto Mano, tá quebrando Tá quebrando as coisas Tá quebrando as coisas Tá quebrando as coisas Não quebra Não quebra Não derruba a gente Nossa, eu tô muito no topo Eu tô muito no topo, cara Eu tô muito no topo aqui Pra não chegar nem perto Mano, eu não vou descer ali, cara Eu não vou descer ali Porque se eu descer ali, mano É certeza Que é morte, cara Eu vou descer ali O negócio vai quebrar no meu pé No meu pé, mano Não, você é louco Ou eu vou Não sei se eu vou, hein Não sei se eu vou, hein Não vou, não vou Vou ficar aqui Vou ganhar meu round Vamos ficar de boa Deixa eu ver se eu consigo andar na corda bamba Vamos conseguir Deixa eu ver um outro mapa aqui, ó Vamos Vamos nesse aqui, ó Vamos nesse aqui Nesse aqui, ó Nesse aqui, nesse aqui Cliquem aí, cliquem aí, cliquem aí Aqui, ó Aí, ó Sete votos Se eu ficar colado assim O pessoal entende que é pra votar Como que o cara morreu ali? Corre, 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 corre Calma, 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 calma Vamos na calma Galera, corre, galera Senão vocês vão morrer aí, mano Senão vocês vão morrer aí Meu, tem muita gente, cara Tem muita gente, mano Tá bom, beleza Dá pra abrir a porta? Ah, que da hora, mano Da hora Não dá pra abrir a porta, né Quebraram? Que que é isso? Ah, não Que que é essa escada quebrada aqui? Eu vou lá pra frente, lá Vou lá pra frente Aqui, ó Vou pra cá, vou pra cá Ah lá Lá vem o tsunami Mano, por que que o pessoal fica ali? Por que que o pessoal fica ali? Eu não entendo Vai vir o tsunami, mano Olha lá Eu vou morrer! Mano Mano Mano, 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 mano Mano, mano, mano Mano, morri Como, mano? Mano, ninguém sobreviveu Certeza absoluta, cara Mano Todo mundo Que isso que aconteceu? Eu tô vivo Eu tô invisível O que que aconteceu, gente? Eu tô vivo? Ou não? Eu fui desmontado Deixa eu ver Tô invisível Ah lá Sobreviventeiro Que car... Como assim, cara? Meu amigo E eu tô bugado Aqui agora, mano Agora eu tô... Ah, não consigo nem fazer Vou parkour Peraí, vamos... Meu Eu tô invisível Vou falar Gente Eu Tô Invisível Eu tô invisível Cara Olha os bugs Do jogo, mano Não, calma aí Que eu vou sobreviver Ué, tem gente me vendo Tem gente que tá me vendo Ué Que estranho, mano Sai Sai Mano, corre Corre Eu tô invisível Mas assim O importante é que eu tô aqui ainda, né? Corre, corre Trapa caminho, não Bora, 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 bora Tem um caminho por dentro ali, ó Calma Você não vai passar na minha frente Você não vai passar na minha frente Mano Deve tá vindo, cara Deve tá vindo, mano Deve tá vindo Mano, não tá... Não trava o caminho, não Vamos, vamos, vamos Sobre Não Meu Deus do céu Quase caí Quase morri Não Que? Como? Eu tava do lado de fora Não acredito nisso Não acredito nisso Não, tá... Nossa, mano Que bugado, cara Que bugado Olha, eu posso comprar um Gravity Coil Aqui, ó Com pontos Mais uns 700 pontos Cara Do céu Tudo bem Deixa eu ver Esse aqui Eu posso comprar um Pet? Mr. Cube seria... Ah, eu comprei sem querer Comprei sem querer Não era pra comprar, não Não era pra comprar, não Ai, que raiva, mano Que bugado, cara Tá bom, vamos Vamos pra mais um Vamos nesse aqui, ó Vamos nesse aqui, ó Nesse aqui Que daí eu... Que daí o pessoal já... Já vota também Ah! Que isso, mano Lembrei daquele mapa Que eu joguei lá Que tinha que subir Escalar a parede Lembrei a mesma coisa Ok, ok, ok Tudo bem, tudo bem Wave size for the next round Vou comprar Vou comprar, comprei Qual que vai ser? Mano, vai ser Mega Vai ser uma wave Vai ser uma onda gigantesca, galera Gigantesca Na próxima Vamos ver Vamos ver Calma aí Que eu vou Passar Isso aqui Eu vou passar Isso aqui Ok Vamos logo Vamos logo Vamos logo, galera Que agora vai vir uma onda Gigantesca, mano Gigantesca, gigantesca, gigantesca Não dá pra ficar no baixo Como é que sobe aqui? A gente faz assim, ó Ó Beleza Valeu Valeu Falou Bora, 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 bora Escala, 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 escala Escala, 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 escala Isso Foi, 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 foi Bora, 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 bora Ai Que isso? Por que eu... Aí Foi, 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 foi Beleza Mano Ai, quase que eu caio É aqui É pra cá, é pra cá Bora, 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 bora Chegamos no topo Chegamos no topo Galera Apresento a vocês A mega Tsunami Olha isso, mano Olha isso Gigantesca, cara Quebrou tudo Quebrou tudo Quebrou tudo Ai, eu caí Que da hora, mano Olha isso Muita gente morrendo Muita gente morrendo Mas muita gente conseguiu Meu amigo Não 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 Tem lugar pra ficar ali Meu Deus do céu Ninguém Sobreviveu Ao mega Tsunami Gente Que da hora Mano Que da hora Cara Bom, galera Esse foi O Tsunami Simulator Tá A mega Mega Master Blaster Tsunami E eu explico Que dois sobreviveram Dois sobreviveram ainda Não sei como Mas sobreviveram Galera, espero que tenham gostado desse vídeo Se vocês gostaram Deixa o like aqui embaixo Se inscreve no canal Não se esqueça de deixar seu feedback Nos comentários Se vocês quiserem mais vídeos Desse Tsunami Simulator Só deixar nos comentários Feedback positivo de vocês Que eu trago mais Beleza? Na descrição tem minhas redes sociais Twitter, Instagram E meu Discord Pra quem quiser me acompanhar E o meu Star Code Eric Carr Se você quiser apoiar o canal Na compra de Robux Beleza? Muito obrigado Espero vocês na próxima Valeu Um abraço do Eric Falou E o meu Instagram 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 E o Instagram E o Instagram E o Instagram Obrigado.